Querendo começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Meus amigos, depois de termos criaturas do Aberration com Arquidex, chegou a hora da primeira criatura do Extinction que foi sugerida pelo Michael Joseph. O Michael sugeriu uma das criaturas mais fofas e uma das minhas prediletas. E como hoje é meu aniversário, eu vou aceitar essa sugestão como um presente. Meus amigos, vamos falar hoje sobre o Gasbex. O Gasbex, segundo indícios, é uma criatura que viverá na Terra, segundo o Wild Card, já que o seu período em que o Gasbex vive é muitos anos à frente da qual estamos vivendo hoje. Não estaremos aqui para ver se as lagartas vão ficar gigantes e se terão habilidades do Gasbex, mas eu acho interessante eles tentarem fazer uma criatura que evoluiu com o passar do tempo no universo Arque. Enfim, vamos ver o que Helena achou deste dócil e gigante inseto que Helena não caracterizou como lagarta. Sempre houve a hipótese de que um membro do Filo Tardigrada seria a última espécie na Terra no caso de um apocalipse global. Portanto, de certa forma, a existência dos Gasbex é completamente esperada. O seu tamanho e método de viagem, nem tanto. O Gasbex é lento e ineficaz em luta. Portanto, para sobreviver, ele tende a escolher o voo, literalmente. Primeiro, ele se infla como um balão, diminuindo a velocidade e ganhando durabilidade. Em seguida, ele se lança no ar expelindo um gás através de uma série de esfínctérios no ventre, que também usa para retardar a sua descida. Sim, é tão incomum quanto parece, mas o Gasbex aproveita o máximo da sua natureza inflável. Além de pular, ele pode usar os seus gases armazenados para afastar agressores ou até mesmo flutuar na água. Enquanto é um pobre corcel em batalha, o Gasbex é um animal fantástico de carga. Com os seus pelos nas costas, permitem que um único cavaleiro o guie sem cela e carrega uma quantidade incrível de carga para o seu tamanho. Uma pequena caravana deles nos possibilitará nadar em recursos em muito pouco tempo. Bem, meus amigos, talvez você não tenha entendido esse lance de Helena não considerar o Gasbex uma lagarta, mas eu vou explicar isso lá para o final do vídeo, certo? Os Gasbex são criaturas enormes e absolutamente dóceis e tendem a fugir quando estão sob ataque depois de lutarem um pouco. Mas, para ser sincero, eles não são nada fortes. Vivendo apenas na terra no Ark Extinction, os Gasbex estão sempre sofrendo constantes ataques de criaturas corrompidas, ou até mesmo criaturas carnívoras e até mesmo droides. Então, ele pega todo o ar que pode, infla por inteiro e quase dobra o seu tamanho e troca velocidade por resistência, para então sair voando dali. Uma tática bem interessante que tem dado certo para a população de Gasbex prosperar no Ark Extinction. Bem, e como pode pegar uma criatura fujona dessas? Honestamente, você é um monstro se você quiser matar uma criatura tão pura e tão doce como o Gasbex. Mas se você não é um monstro e quer se tornar um, eu te ensino. Quem for monstro aqui em Matador de Gasbex, por favor, ponha a hashtag EuSouUmMonstro. Bem, voltando. Primeiro de tudo, use armas à distância, a menos que você seja ultra poderoso com uma melee altíssima. Mas, se não, use bestas, arcos compostos e armas para batê-lo. Ele vai se encher de ar e, por isso, sempre atire na cabeça enquanto ele estiver inflando. Se ele estiver completamente cheio de ar, ele terá redução de 80% do dano recebido. Cara, fala sério, isso sim é que é tankar. Agora, se ele já está cheio, use uma coruja ou managarmes e congele o Gasbex, congelando ele, todo o ar que ele tem será dissipado. Então, ele estará vazio novamente, sem redução de dano recebido. Para domesticá-lo, é preciso deixá-lo desacordado. Para isso, novamente, use armas à distância, como rifles, por exemplo, e sempre atire na cabeça dele. Mas o ponto fraco deste camaradinho aqui, saiba que é no seu abdômen, onde se encontra aquela parte toda estranha. Ali é o ponto fraco do Gasbex e que poucas vezes poderemos ver, a menos que ele fique de pé ou que ele saia voando. Então, não compensa você esperar ver esse ponto fraco para poder atirar. Você pode, simplesmente, prender ele numa armadilha grande de urso ou numa armadilha de estrutura. Ou então, use a flor rara para atraí-lo e fechar esse fujão em algum lugar. Mas, claro, tenha sempre em mente que ele sempre vai se inflar e, quando isso acontecer, o entorpecimento dele também vai ser afetado e vai demorar para subir. Então, mantenha ele com a ajuda de uma coruja sempre vazio. E, de preferência, quando ele estiver desacordado, use uma Superior Gible, a ração superior para o Gasbex. Se você não tiver isso, use legumes ou as Berro Berries como recomendados. Mas, meu amigo, se prepara, porque demora um bocado aí para domesticá-lo. Se possível, faça a domesticação dele sempre nos Evolution Events, onde a domesticação é aumentada. Assim que ele acordar, você poderá, simplesmente, já sair montando nele, já que ele não necessita de sela para ser montado. Mas, há vantagens por se ter uma sela de Gasbex, já que ela dará mais defesas para os Gasbex e a sela dele também dá para se fazer na mão, com 150 de quitina ou queratina, 185 fibras e 350 peças de couro. Não é tão difícil, não é? Pois é. Então, não se acomode ao ficar sem sela. Saiba que é melhor ter as selas para os Gasbex. Bem, como dono de um rebanho de Gasbex, eu digo que só tive Gasbex para tancar e viajar. Então, é sobre isso que vamos falar. Como tanque, ele pode se inflar para ter a redução de 80% do dano tomado. Além, é claro, que você, se tiver uma cela muito boa, o dano será ainda menor. Sempre usei ele para tancar criaturas para domesticar, mas dizem que ele serve para tancar chefes também. Mas, para ser sincero, eu não sei. Se você já fez isso, deixa aí nos comentários. O Piel é aqui em saúde e oxigênio somente. Mas, claro, que usar os Gasbex para sair por aí voando é simplesmente maravilhoso. O Piel é aqui em oxigênio, que é primordial para que ele mantenha o voo mais longo, juntamente com a velocidade de movimento, que vai servir para que ele voe mais rápido. Atenção, ele não vai andar muito mais rápido na terra, mas ele vai voar mais rápido. Podendo carregar muito peso, você até pode dizer que ele é tão bom quanto um Ketson em voar carregando muitas outras coisas de um lugar para outro. Como eu disse, você pode upar o seu Gasbex viajante em oxigênio e velocidade de movimento e ainda terá o bônus de não ter o risco de cair em áreas perigosas e poderá ter mais tempo de tomar a decisão aonde vai pousar. Por isso, meus amigos, não importa como você vai fazer o seu Gasbex. Saiba que ele precisará ter bastante oxigênio. É muito importante para ele ter essa capacidade de ar mais alta. Só para deixar claro aqui que o oxigênio dele não afetará a redução em mais de 80% da redução de dano tomado. Apenas vai permitir voos mais duradouros. Por isso, não importa o quanto você passe o Gasbex em oxigênio. Ele nunca terá uma redução de dano maior do que 80%. E agora, meus amigos, eu vou explicar esse lance da Helena não achar o Gasbex uma lagarta. Ele tem uma aparência de lagarta, se locomove sobre suas seis patas rechunchudas, como uma lagarta, possui lindos olhos ovais com um bico e antenas pelos nas costas e me diz, como isso aqui não é uma lagarta? Bem, meus amigos, a Helena considerou o Gasbex pertencente ao filo tardigrada, que é um filo de animais microscópicos, que são resistentes a calor intenso, frio intenso e até mesmo a regiões no espaço sideral e com radiação. E olha só a aparência deles. Por isso, o Gasbex pode ter evoluído não de uma lagarta, mas de uma criatura microscópica. Isso explica ele não ter tido os seguintes estágios de uma lagarta, como pulpa ou casulo, e por isso ele não tem também o estágio final, o estágio adulto, o estágio como borboleta. Já pensou aí uma borboleta, Gasbex? E bem, meus amigos, pra você que acabou de assistir esse Arquidex, saiba que agora, dia 23 de novembro, eu estou fazendo uma live muito especial para comemorar o dia do meu aniversário com vocês. É claro, vocês são meus convidados para ver minhas nubices mais profissionais que o Arqui já viu! Ou não viu? Não sei. Realmente eu não sei. E agora eu estou desde as 11 horas da manhã até as 2 horas da tarde fazendo essa live na Twitch. Se você está vendo esse vídeo depois das 2 horas da tarde, não fique triste. Se inscreva no canal lá da Twitch, pois eu estou começando a fazer mais lives por lá de Ark, Jurassic World Evolution, e quem sabe até mesmo o DIY que muita gente pede para eu fazer. E quem sabe até mesmo outros jogos, né? Certo, pessoal? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do Arquidex do Gasbex. Se você tem alguma sugestão, não se esqueça de deixar lá no Twitter, como o Maicon fez. Deixe o like, compartilhe, é claro. Se inscreva no canal se não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival Evolved. E que a força esteja com você sempre!